Jovem Panic, Jovem Panic, Jovem Panic. 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 A unidade do Mando, com seus 50 componentes, está sendo filmado e vai ser fotográfico. A turma do Mando, a turma do Mando, vai ser jogada do Pazara, a turma do Mando, e a turma do Mando, para a fotografia, a turma do Mando. A turma do Mando, chega um pouquinho mais para trás, olha galera, eu vim para trás, olha que ele vai virar, atirando lá, atirando o Pazara, a turma do Mando, a turma do Mando, a turma do Mando, a turma da inovação. A turma da porra louca, a turma da porra louca, a turma da porra louca, vai tirar foto aqui do lado, a turma da porra louca, a turma da porra louca. Fazer passar por lá de cá Turma da porra louca Turma da porra louca Passar por lá de cá, tá sendo fotografado Turma da porra louca Turma da porra louca Turma da porra louca Tá chegando mais uma turma aí Mais uma turma Mais uma alegria do cara na vela da 24 Chegando mais uma turma aí Do nome da turma, nome da turma É isso aí A turma do manto A turma do manto Vamos por lá, vamos brincar Vamos lá da turma do manto Vamos lá, vamos lá, vamos lá Isso aí A turma do manto Turma do manto Turma do manto Mais uma turma do manto Mais uma turma de chegada aí Mais uma turma E assim pessoal Que tá na turma do manto E aqui pessoal que tá na turma do manto Tem turma do manto Tem água Tem refresco Tudo para aqui na turma E o que é isso? Eu falarei só agora E assim é só vamos assar mais no caso. Um mal-de-lito não se matar. Um mal-de-lito não se matar. Um mal-de-lito não se matar. Um mal-de-lito não se matar.